Olá, meu nome é Alexandre Guim, sou pesquisador e técnico do BFDPP. Nós gostaríamos de agradecer e parabenizar a toda a equipe pela realização do primeiro congresso internacional de arquivos audiovisuais do CAC e pedir desculpas por não apresentar o espanhol. Este é um trabalho de equipe e sem a fala a Kelly e, obviamente, Vivian, isso não seria isso. É um prazer e uma honra falar sobre esta iniciativa, que considero relevante e generosa desde a que seja tão importante para a preservação e a reflexão sobre obras audiovisuais. O BFDPP surgiu de uma iniciativa da artista e curadora, Vivian Ostrotsky. Vivian nasceu nos Estados Unidos em 1945, foi criada em Louisville e estudou na França, onde começou a estrada cinema. Nos anos 70, Vivian criou uma das primeiras distribuidoras de filmes de mulheres e organizou festivais de filmes realizados por mulheres na Europa. A partir dos anos 70, Vivian começou a realizar seus próprios filmes em paralelo com as suas atividades curatoriais. No meio dos anos 2010, Vivian estava em busca de cópias de filmes de artistas mulheres brasileiras do CAC para uma curatoria. Estou em contato com diversas instituições de preservação no Brasil, mas não encontrou nenhum lugar onde as obras estivessem preservadas. Também observou uma certa dificuldade em obter informações a respeito da artista e das obras dessa época. Com afeita, diferentemente do cinema clássico, tem a Cinemateca como uma instituição de referência e até mesmo, em certo grau, das produções televisivas, cujos grandes, nos melhores casos, permitem uma certa preservação das próprias produções, os artistas audiovisuais vão deixar essa própria sorte, sem apoio técnico e financeiro. Foi nesse contexto que Vivian, que tinha acabado de digitalizar e preservar seus próprios filmes, tomou a decisão de criar o Brasília, um filme em vídeo brasileiro próprio. Agora, vamos abordar a proposta do BVPP. Então, o BVPP foi constituído em 2015 e ele visa preservar obras audiovisuais realizadas de 1960 até 1984 por mulheres artistas brasileiras. O projeto é a concretização de um esforço que se desdobra em duas vias que andam de mãos dadas. Por um lado, criar matrizes digitais no intuito de preservar e promover o acesso a filmes e vídeos de arte pioneiros. Por outro lado, criar uma plataforma na forma de um website, juntando informações a respeito dessas artistas e de suas obras. Uma plataforma que pudesse servir de referência para profissionais, pesquisadores e curiosos em geral. O projeto tem como objetivo que cada artista convidado tenha parte de sua obra restaurada e preservada. Desde 2015, o Brazilian Film and Video Preservation Project vem convidando e negociando com artistas mulheres, visitando ateliês, visualizando obras, recolhendo documentações correlatas, indo a exposições e debates, pesquisando essa época. A prospecção tem sido uma época muito importante, pois encontramos diferentes materiais até então sem catalogação e localização exata. Nessa imagem, por exemplo, vocês podem ver a própria Vivian observando um rolo de filmes V8. Junto com a Marisa Flores, o que trabalha com gente? O projeto busca valorizar essas obras capturadas em vida ou em película a partir da digitalização cuidadosa delas e sua salvaguarda em instituições especializadas, assim como sua difusão. Vale comentar que algumas das artistas alegaram que já havia sido feita uma digitalização e que, portanto, não seria necessária uma outra conta digital. Agora, vamos abordar a estrutura do projeto e como o BFDPP se estrutura para justamente organizar e criar essa preservação dessas obras. Então, na verdade, são três instituições diferentes que a gente vê aqui nesse slide. A Ostrowski Family Fund, a Electronic Arts Intermix e a Associação Videobrasil. Então, o BFDPP é uma iniciativa sem fins lucrativos e ele é realizado pela Ostrowski Family Fund, que é uma fundação americana fundada em 1987 com foco nas artes, nos direitos humanos e na justiça social, com afinidade especial pela imagem e movimento. A Ostrowski Family Fund firmou parceria com duas outras associações. Então, a primeira é a Electronic Arts Intermix, em Nova York, que é uma instituição de referência internacional na preservação de trabalhos experimentais eletrônicos. É uma instituição que foi fundada em 1971. A Electronic Arts Intermix conduz a análise do material que a gente envia para eles, o material das artistas que é recolhido, e eles supervisam as ações de preservação. Eles realizam também uma avaliação técnica do material e, a partir dessa avaliação e da supervisação do trabalho de restauração, chegamos à Master Digital. Os processamentos realizados pela Electronic Arts Intermix têm sempre em vista a ética da preservação, ou seja, os trabalhos realizados nos anos 1970 não são melhorados pelo processo de restauração. As características do estado do material na sua primeira exibição são os parâmetros técnicos das ações de restauração digital. A Electronic Arts Intermix, como a gente pode ler aqui no slide, distribui e preserva uma coleção importante de mais de 5 mil obras em vídeo de artistas, com artistas como Namjoon Pai e Cruz Naumann. A segunda instituição com a qual a Storsky Family Family firmou parceria para o projeto, o BABPP, é a Associação Cultural Video Brasil em São Paulo. Uma associação que foi criada em 1991. Essa parceria foi assinada em 2016 com a Solange Farcas. e a Associação Video Brasil também é uma instituição que preserva material, obras de arte e possui uma extensa coleção de trabalhos em vídeos realizados após os anos 1980. A Associação Video Brasil se encarrega da supervisão administrativa e fiscal do BABPP no Brasil. Então, todas as instituições comprometidas com o Quasinium Film and Video Preservation Project são associações sem fins lucrativos, que promovem visibilidade e acesso à videoarte. Todas são dedicadas ao reconhecimento de trabalhos audiovisuais de vanguarda. É importante ressaltar que as artistas que participam do projeto montem todos os direitos suas obras. Uma vez que a matriz digital é criada, uma cópia é entregue às artistas, uma cópia depositada no arquivo da Associação Cultural Video Brasil em São Paulo e uma outra cópia depositada na Electronic Arts Intermix em Nova Iorque. Essas cópias, essas duas instituições, elas estão ali para salvaguarda, pesquisa e consulta exclusivamente inócuo. E esse material é acessível em conjunto com o material de contextualização do projeto sobre o qual a gente vai falar em seguida. Mas então, só para deixar bem claro, os filmes, os vídeos restaurados pelo projeto não são acessíveis pela internet na sua integridade. A equipe do BVPP é composta no Brasil por três pessoas. Duas no Rio de Janeiro, Clarice Ribeira, gerente do projeto, e eu mesmo, Alexandre Green, pesquisador e técnico, e uma outra pessoa em Belo Horizonte, a Paula Aracerda, que é assistente administrativa. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre as artistas, os dossiês criados e as obras canais. Projeto especializado para o Paulo Aracerda, trabalhos visuais de artistas brasileiros que tenham experimentado a linguagem de imagens brasileiros, filmes ou vícios com atenção, a partir da mistura de diferentes suportes. Até o presente momento, o BVPP deu parcerias com sete artistas ou roteiros. Anais Lívia Moreira, Ana Bela Cárguer e Olho de Freitas, Tentícia Bairros, Regina Silveira, Regina Bala e Sonia Tati. Apartando assim, uma diversidade trajetória, prática e poética. Este é o período. Um aspecto significativo do projeto, se compra na comunicação e na manutenção do relacionamento com as artistas ou roteiros, num clima de parceria, buscando soluções que sejam voltas para os dois lados. Além das cópias digitais de alta qualidade e do depósito do material em instituições de Salvador, o projeto labora em filmografia e biografia de cada um dos artistas. Comissiona ensaios redigidos por um curador ou uma curadora nacional e outra ou outra internacional. Sobre a obra audiovisual da autora, assim como registra o contexto de realização desses trabalhos audiovisuais por meio de entrevistas filmadas com cada artista, ilustradas com documentação hotelar. Nas trocas com outros artistas, manifestou-se o desejo da criação de uma nova obra a partir de um material da mesma época, que não foi utilizado pelos artistas. É o caso do artista Ilan de Freitas, que realizou uma obra intitulada pelo CELO 2020, a partir da digitalização de trechos de películas superiores, que não tinham sido usadas. Algumas das imagens sendo obras, sendo sobras do material que compõem obras remontadas. É o caso também da artista Regina Vacker, que entregou uma coleção de cerca de 78 milhões de superiores, nunca usados, e serão digitalizados e que servirão para a criação de uma nova obra no futuro próprio. Tentamos encontrar soluções economicamente viáveis, que estejam em consonância com o desejo das artistas, levando em consideração a perspectiva da preservação audiovisual no então principal do projeto. Além desses artistas, o projeto realizou os treinistas com figuras contemporâneas da época, que participaram, acompanharam, tentaram o espírito. São estas figuras o pesquisador Arrindo Machado, o artista Carlos Silva, o curador e artista Fernando Bocchiarabi, e os cereais estejam fora do outro lado. Agora vamos abordar alguns resultados, algumas conquistas do projeto e também algumas dificuldades encontradas. Então, primeiramente, é preciso informar que o caso específico da Letícia Parentes, que é uma artista que entrou muito recentemente no projeto. Então, tirando esse caso, todas as entrevistas que Clarissa acabou de mencionar com as artistas, essas entrevistas já foram realizadas. Também, assim como com os contemporâneos. Até o momento, o BVPP conseguiu realizar um dossiê completo, que é o da artista Navella Gaia, que vocês estão vendo aqui na imagem. Isso é a imagem, justamente, da entrevista que foi realizada com ela. Há outros dossiês que estão bem encaminhados, como é o caso da artista Iori de Freitas, ou ainda da artista Regina Silveira. Também, o website do projeto foi lançado na ocasião da última Bienal Sesc de Vídeo Brasil, em outubro de 2023. Infelizmente, devido a questões técnicas, o site se encontra temporariamente em manutenção. Mas, agora, no slide, vocês podem ver, então, uma imagem do site. Vocês podem observar que, como eu comentei, está faltando a Letícia Parente, porque é recente a sua entrada no projeto. Nesse site, então, a gente tem acesso a muitas informações sobre cada artista. Então, como a Clarice comentou, biografia, filmografia, detalhes técnicos e sinopse de cada filme realizado pelas artistas, trechos das obras restauradas, a entrevista filmada também. E a gente tem acesso, também, às entrevistas dos contemporâneos, como foi mencionado anteriormente. Na próxima slide, a gente pode ver até uma foto do lançamento do site no momento da Bienal Sesc do Brasil, que foi lançado junto com o lançamento do primeiro dossiê do BFDPP. E aqui, uma conversa entre a Vila Nostrovski e a Ana Beragaya. Diferentemente do campo do cinema, abordando, agora, uma dificuldade do projeto. Então, diferentemente do campo do cinema, a preservação no meio artístico enfrenta desafios ligados à atomização dos artistas e à singularidade de suas práticas, tornando cada um, no caso, cada uma delas, o agente responsável da preservação de suas próprias obras. As condições de conservação das cópias até os dias de hoje, a busca pelas matrizes originais quando ainda existem, a reconstituição de uma história pulverizada e, às vezes, negligenciada, são alguns desses desafios. Então, uma coisa que a gente vem observando é que, dependendo das artistas, cada uma criou as suas próprias estratégias de preservação das suas obras. Então, isso pode ter tido alguns impactos sobre como o material se encontra hoje. Uma outra questão que é curiosa e interessante compartilhar é que, na época, às vezes, as artistas não tinham os recursos necessários para realizar cópias das próprias obras. Então, para participar de algum festival, de alguma mostra, eram enviadas pelo correio as próprias matrizes. Infelizmente, essas matrizes nem sempre voltavam para as artistas. Então, algumas dessas matrizes se perderam, alguns filmes desapareceram. E, a gente tem casos de filmes que, desaparecidos, foram refilmados pelas próprias artistas. Justamente, o filme não se perdeu, então, eles estão fazendo uma segunda versão da mesma obra. Outro desafio se encontra nas expectativas e desejos dos próprios artistas em relação às suas obras e sua preservação. Ao convidá-los nos artistas e perdê-los, nos surprecemos com uma questão. A resistência à bateria na restauração, com a receita à perda do controle sobre a execução das obras ou questões mercadológicas. É importante ressaltar também que o campo artístico e suas instituições, apesar de serem movidos, na maioria dos casos, pelas melhores instituições, quando se trata de preservar e difundir obras de arte, apresentam uma certa inédita, certamente provocada pela falta de recursos financeiros e humanos. E gostaria de agradecer à Lívia pela oportunidade de gerenciar essa aventura e à Solana de Passos e toda a equipe da Vídeo Brasil por todo o apoio. Gostaria de agradecer também as artistas, Ana Lívia, Ana Bela, Eloy, Regine Ferreira, Regine Ovasse e Sonia Andrade. E ao dizer, a Lívia dos anos aparente, Cláudia Rocha e Mário Rocha, que passaram a festa conosco. A gente está aberta a perguntas e respostas, né? E, para finalizar, gostaria de deixar também uma pergunta, se alguém tem alguma sugestão de como lidar com a resistência à restauração, como um serviço público e não apenas um serviço individual. Eu lamento estar presente aí com vocês e espero que o Congresso seja muito produtivo, muito sucesso e desejo a todos um bom dia. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.